Boas pessoal, daqui é o Mark em mais um vídeo do MF Gaming Hoje com mais um jogo, mais um jogo do Star Wars Mais um jogo da EA Estamos a falar de Star Wars Squadrons Um novo jogo que há pessoal que chama o Flight Simulator do Star Wars Vamos ver como é que está o jogo Vamos conhecer um pouco o gameplay e ver se está interessante e se vale a pena O jogo está até com um preço bastante interessante Este também tem uma versão, ou seja, dá para jogar também na Playstation em VR Primeiras impressões, um pouco conhecer como é que está o jogo Mas vamos deixar de play-o e vamos direitinhos para o gameplay Vamos então passar aqui para o ecrã do jogo Deixe-me só ver aqui Bora Bora Então basicamente um dos direcionais controla basicamente para onde vai e o outro vira Ou acelera e trava Ou seja, um faz isto à nave E o outro é só direcional Ou seja, um faz isto à nave Se estamos controlando o Star Destroyer, precisamos de manoeuv才Фita Ah, vence-me, é fácil Um ponto rápido, né? Eu acerti Um ponto rápido Um ponto rápido É melhor quando estamos torcendo o ombro Boa noite. Certo. Talvez precisamos esperar um tempo. Sistemas de controle completo. Informação. Echo 3. Formação. Echo 2. Estão por perto. Echo 5. Estão por perto. Estou voando com você. Estou voando com você. Ok. Vamos ali resupply. Ok. Tenho... 10, 11, 12... Onde está a verificação de distrito. Deve ser um avião. Vamos lá. 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 Vamos... Estamos aqui Sim, mas o convoi é bem lá Mas os caras boas entre nós e eles Eco Squadron, transferir todo o poder A engines, head below o Star Destroyer E espera para o meu sinal É risco Mas voando rápido e perto do Star Destroyer Deve nos levar ao outro lado Segundo Steady Hold Now, fire all boost thrusters Echo 5, wait, you two Dammit 5 Squadron, focus We are not losing anyone else Longe pra caralho você joga Pra ver que eu tomo a próxima vez We are in formation Capital ships are moving in Rebel Alliance forces The convoy needs support Wait, that was an Imperial transmission On an open channel Echo Squadron Move in and give them cover Three I'm glad someone heard my distress call I couldn't hold off those ties any longer Who are you? A defector? If you'll take me Call me Lyndon I'll explain later Pilot, help me push these fighters back Echo 4, leave that quasar for now Focus on ties Now we better get rid of those ties Fire missiles Yeah-ha! Yeah-ha! Thanks I couldn't let the Empire destroy more innocents from Alderaan In the name of security So you told the Empire where to stick it? You could say that Picked up a tail Running interference Cripp your fighter They'll send more ties Echo Squadron Let's get in position and escort these transports I'm right beside you This is Admiral Ackbar Of the Rebel Alliance Echo Leader Report you're willing to defect Willing and able Then keep assisting Echo Squadron Bora He's really good President, you're going to be on the convoy And filled with reinforcements Take the ties down E aí E aí E aí E aí E aí É que ele já tem E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Sim, a forma de lidar com aquele Quasar! Boa trabalho, squadron, formá-lo! Acho que estamos segredos, por agora. Vamos fazer o máximo. ECHO Squadron, traz o convoyado em um lugar seguro. Vamos embora! Admiral, eu sei como esta fleet Imperial opera. Eu posso dizer que eles estão preparando seus navios de capital para um ataque, agora. Precisamos de volta. Ok, eu vou enviar o resto do ECHO Squadron com tudo que eles têm. Seguindo para um destruidor de Star, novamente, enfrentando seus turrets... Estão chegando em seu lugar. ECHO Squadron, consiga-se-se-á-los, enquanto a船-file engaja a vigilância. Deixem-se-nos! Espere! O Empires envia um raider para interceptar o convoy. Precisamos de levar o raider para o avião. Pilot, comigo! Aproximadamente na âmbito! Prontos! Ok! Seu cria-se-se-se-se-se-se. Se mantém o raider em nos, não o convoy. Deixem-se-se-se-se-se-se-se-se! Os raiders perdão as cria-se-se-se. Eles tentam pegar o avião dos capitales. Estão chegando! Esta é a nossa chance! Vamos terminar isto! Estamos nos vestindo! Sim, estamos quase lá! Mandei dois mísseis! Mandei dois mísseis! Mandei dois mísseis! Estão chegando! Vamos a fazer o convoy para um lugar seguro. Vamos para o lado longe da M.C.A. Abre! O convoy está desaparecendo! O convoy está desaparecendo! O convoy está desaparecendo! Temos que nos sai daqui! O convoy está na rebel-alianza. Estamos prontos para o avião de luz. Espera! O destino destino irá assistir todos os vectores possíveis! Eles ainda podem te encontrar! Estão chegando! Pilot, é risco. Se pudemos destruir o avião dos sistemas de avião, podemos ir para a tramação do convoy. Ok... Espera! Vocês dois atacem o destino dos destruidores? Espero que os Estados Unidos tenha se descanso. Estão chegando! Podemos dar o avião dos sistemas de avião. Estamos chegando lá! Continua com o avião! É isso! O avião está na vía da varianza! Oi, oi, oi Ok, morri Not bad Pessoal, o que é que eu estou a achar até agora? Deixa eu passar isto só para full screen Aqui O que é que eu estou a achar até agora? Epá, o jogo está bastante interessante O comando funciona bastante bem Como eu estava a dizer, um dos direcionais Funciona para dizer Tipo, para onde é que tu queres ir com a nave O outro funciona para cima e para baixo Para acelerar e travar a nave E para os lados para ela fazer tipo Para rodar para um lado ou para o outro O jogo está bastante interessante Está fluido A história parece fixe Temos uma pessoa que traiu Neste caso O Dark Side of the Force E que agora está a aliar-se connosco E provavelmente vamos saber informações Sobre como destruir O inimigo Vamos ver Pá, estou a curtir Espero que vocês também sejam a curtir E que tenham curtido aqui o vídeo Deixa aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal Deixa também nos comentários o que é que achaste do vídeo Já sabes, se não tiveres subscrito Subscreve o canal, ativa as notificações Para não perder pitada Até breve Até breve Do you really think you can win? O ooooh O ool O ool O ooooh O odo